Meu nome é Gerson Mário Eno Gureu, sou da etnia Boi, mas é conhecido pelos nãos índios como Boró. Quero aqui externar a minha grande preocupação com essa pandemia que já chegou na minha comunidade, aldeia Merúria. Nós, os povos indígenas, temos sofrido com genocídio desde 1500, quando os colonizadores chegaram em nossas terras. Os colonizadores tentaram acabar com nossa cultura, usurparam nossas terras e hoje o único pedaço de chão que nós temos não é nosso, é da união. Agora tem essa pandemia que está nos matando, estamos sofrendo a negligência por parte do governo e isso é mais um genocídio que estamos enfrentando. Então, quero deixar aqui o meu apelo a todos os ONGs, entidades, instituições, universidades, organizações e todas as pessoas em geral que podem nos ajudar ao enfrentamento ao Covid-19. Aqui em Merúria, nós temos muitas pessoas em área de risco, há pessoas de hipertensa, há pessoas com diabetes, há pessoas com doenças pulmonares, enfim, temos muitas pessoas em que essa doença pode ser letal. Entre outras coisas que necessitamos para enfrentamento ao coronavírus, é cesta básica, material de limpeza para desinfetar vasilhames, utensílios e outros objetos existentes nas casas. Estamos precisando também de borrifadores de grande porte para desinfetar a nossa aldeia. Nossa aldeia Merúria tem 85 casas, é preciso desse material. Nós somos um povo que valoriza muito o funeral. O nosso funeral tem a duração em média de três meses e agora temos que ver nossos entequeridos mortos serem enterrados imediatamente para não sermos contaminados. Isto está sendo muito triste para nós. Isto está sendo uma afronta para o nosso mundo espiritual. Pois eles esperam que façamos a cerimônia primeiro, para que depois recebam a alma do falecido no dia dos mortos.